Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou estar praticamente revisando um vídeo que eu tenho aqui no canal, só que de uma forma mais fácil aqui para você entender. E para a galera que está começando aí no Forex, é ter também uns pontos de referência aí para estar operando, tá? Vou tentar dar uma ideia geral do como você vai traçar a linha. Vocês ficam preocupados de referência, então a gente vai trabalhar em cima de referência. Já que a gente usa a movimentação do preço ali para seguir nossos pontos, nossos trades, e aí eu vou marcar ali para vocês os pontos baseados em teoria de Dow e para servir de referência para as negociações. Eu vou mostrar para vocês como que faz. Você que está chegando agora aqui no canal, eu falo sobre Day Trade, Bolsa de Valores, na B3, na Bolsa de Valores do Brasil, e no Forex, mercado americano, Forex, moedas, né? E o mercado americano, as ações ali, se você quiser trabalhar também. Criptomoedas, dentro dessa plataforma que eu tenho lá no nosso site, é só você entrar no www.shaketraderpro.com.br, lá no barra novidades, ali na lateral, você vai lá, tem como abrir a conta aqui, você só clica, faça seu cadastro corretamente, aí ali dentro da plataforma, depois que você abrir e fazer seu cadastro, e entrar e já ter uma conta ativa, você vai no aprendizagem ou sala do trader, você vai aprender como que envia dinheiro, você vai aprender como baixar a MetaTrader 5, que é o que a gente usa aqui, ou lá no EAD Forex, que está disponível lá no nosso site, onde tem nossos pontos todos os dias, nossa metodologia de gerenciamento, para fazer dinheiro e dobrar, triplicar o dinheiro todo mês. É isso que a gente faz no EAD Forex, tá? Mas hoje aqui, eu vou te ensinar, você que está começando, entender como ter referências para você operar ali no mercado. Às vezes você quer saber das linhas, você traça um monte de coisa com aquele gráfico, um monte de coisa e você não entende nada. Primeira coisa, o tempo gráfico, o tempo gráfico do mercado aqui, vai depender de medo e ganância, tá? Se eu falar para você, ah, melhor o tempo de 5 minutos, 1 minuto, 30 minutos, cara, para mim todos os tempos são excelentes, tá? O que vai diferenciar o tempo gráfico, é a operação que eu vou fazer. Se eu quero ficar mais tempo posicionado, se eu quero só fazer um movimento ali do dia, rapidinho, curto, se eu quero fazer um trade longo. Eu, para vocês que têm conta pequena, sempre a gente ali na sala, ou quando eu passo alguma coisa para vocês, principalmente vocês que já começam a abrir conta aqui, estão lá no EADB3, o que eu faço com vocês? Eu, quando eu vejo uma possibilidade, igual eu vi essa semana no JPY, a gente fala para vocês, ó, tem uma compra aí, pode deixar, pode pegar lá um parcial e protege, deixa o negócio andar. essa semana andou 3.790 pontos, e eu falei, pode zerar aí, que bateu o alvo e acabou. Entendeu? Então, eu vou estar ali, se eu ver oportunidade, vocês estão ali comigo, ou vocês vão estar no EAD Forex, é fácil de a gente colocar vocês em operações excelentes, tá? Porque pegar 3 mil pontos num mercado, você não pega todo dia, tá? Você tem que esperar, de repente, o ponto de swing trade, entrar na operação, e aí ele vai andar ali, você vai ter que se adaptar ao risco. Por isso que eu falo, medo e ganância, independe de tempo gráfico. Você pode estar entrando numa operação, o mercado dá uma trabalhadinha, você não entendeu o gerenciamento, e o mercado anda a 3 mil pontos. Você estava extremamente alavancado, né? E se você segurasse a operação, você ia ganhar muito dinheiro, mas você preferiu pegar uma merrequinha, porque você se adaptou a isso aí, tá? Então, tem todas as situações aí para operar, você tem que só tomar cuidado, e antes de aprender legal, não se viciar, né? Não entender melhor como funciona o mercado e as estratégias. Aqui é o seguinte, eu basicamente, hoje aqui, eu vou ensinar a vocês como achar suportes e resistências de referência, tá? Não quer dizer o seguinte, o que as pessoas têm em mente, sempre foi assim, eles sempre estão buscando facilidade. É robô, desde quando eu comecei, eu vou fazer 14 anos de mercado, desde quando eu comecei, as pessoas estão fazendo o seguinte, ah, hoje é robôzinho que é fácil, mas há 14 anos, todo passa tempo, passa outro, sempre aparece um robô, sempre aparece uma coisa, mas nada isso dá certo, nunca deu certo essas coisas. Sempre o que dá certo, sempre o que vai te dar tranquilidade, é o conhecimento para você agir. se você tiver consolidado o seu conhecimento, você vai agir, se você tiver uma estratégia boa, você vai agir certo, ganhando, travando perdas, isso que é o negócio que vai te resolver, não por um momento, ou não por agora, mas para sempre. Você não vai mais acreditar em facilidade, você vai começar a entender a coisa de acordo com como ela trabalha mesmo. Tá? Mas vamos direto ao ponto aqui, o que eu quero mostrar para vocês hoje, a forma simples que vocês vão traçar suportes e resistências. Normalmente, a gente usa aqui, ou umas linhas de referência, umas linhas de referência que vai servir de suporte e resistência, só para vocês entenderem. Às vezes você olha isso aqui, não faz nada, faz sentido para você, só que a gente está sempre buscando o quê? O melhor ponto de venda, melhor ponto de compra, deixa eu colocar a cor escura, o melhor ponto de venda, melhor pontinho de compra, mas às vezes a compra é só uma compra curta. Essa compra aqui é uma compra curta. Ah, mas dá uma grana? Dá, você tem referência para ganhar dinheiro nisso aqui. Você pode aceitar stops, continuar na compra, ter referências de alvos ou de parciais, tentar buscar alvos maiores e ser tirado no zero. Então, assim, quanto tempo você vai ficar posicionado? Você quer um trade curto, pegar uma grana aqui e sair fora? Você quer segurar mais, fez um parcial, protegeu no zero, ficou bastante tempo aqui? Você podia ter comprado de novo aqui, mas você não entende. Você podia ter vendido exatamente aqui, feito uma grana, protegido aqui para perder e ganhar do dobro, mas você ainda não entende isso aí. Na hora que está... Você pode estudar tudo. Na hora que você está ali no negócio, você pode traçar as linhas, aprender. Na hora que está no negócio ali, daqui a pouco você está querendo adivinhar, num simples movimentinho que o mercado faz, você está querendo adivinhar o lado. Daqui a pouco você está mudando de opinião. Então, por isso que eu falo, medo e ganância independe de tempo gráfico, independe de estratégia. Isso aí que vai atrapalhar você. Então, além de você saber entender referências para operacionalizar seu trade, você tem que ter estratégia boa junto. Não é só... Ah, é só uma referência. Isso aqui funciona. Isso aqui segura. Cara, você quer a perfeição? Tem que fazer medicina, cara. Medicina é bom, porque é perfeito, sabe? O osso é sempre o osso. O crânio é sempre o crânio. O músculo tal é sempre o músculo tal. Entendeu? Aí você vai cortar tal veia sempre daquele jeito. Não vai mudar nunca, cara. É sempre aquilo ali, tá? É veterinário. Esse negócio é sempre a mesma coisa. Você vai mexer sempre... A doença é sempre a mesma e tal. Não tem muito desafio. Não é negócio. Não é uma coisa incerta. Você quer fazer uma coisa certa? Vai para a cozinha. Você faz uma receita. Você pega o farinha, bate um ovo e tal. Joga uma água quente, fermentinho e bateu. Você já tem um pão top. Aquele pão talhando de casca dura. É só você colocar dentro da panela, cobrir. E botar dentro do forno. Você tem aquele pão duro. Pão de casca dura. E a receita é mais simples de pão. Mas você também não sabe fazer. Entendeu? Por quê? Porque tem que parar e fazer. Experimentar. Errar. Depois você conserta. Também fica bom nisso. Você pode ser o melhor padeiro do mundo fazendo um pãozinho simples. Entendeu? É incrível que a gente fala isso aí. Mas é bem isso mesmo, pessoal. Você quer um negócio que seja igual um pãozinho. E isso que eu acabei de falar para vocês é uma receita de um pão. O pão mais simples que existe. Só que tem gente que não faz. Tem gente que nunca vai fazer nada. Tem gente que nunca vai sair do lugar. Se você tiver um pão. Se você quer fazer um pão. Pega água quente. Presta atenção. Pega água quente. Pega fermento. Um saquinho de fermento. Dissolve. Joga farinha. Só joga farinha ali. Uns 300 gramas de farinha ali. 400 gramas de farinha. Bota ali a farinha. Bastante mesmo. Tá? E aí você coloca o sal a gosto. Coloca um sal ali. Uma pitadona de sal legal. Só mexer. Você tem o pão mais top italiano que tem. Mas aí tem o sistema de fazer. Você mexe tudo isso aí. Você deixa descansando. Por uns 40 minutos. Você vai fazer uma bola disso aqui. Você vai amassar. Você vai amassar até o negócio. Lógico. Você vai ficar amassando até. Você vai cobrir isso aí. Você vai cobrir. Vai deixar meia hora. Você vai botar no forno. Coberto dentro de uma tampa. E assar isso aí. No forno. Dentro de uma tampa. Assar essa massa. Vira um pão italiano. Simples. Isso aí qualquer um faz. É super simples. Mas não é o que o trade é. Não tem como eu falar assim. Essa linha aqui vai ser assim. É uma negociação. É um ponto de referência. Só que de acordo com o que as pessoas trabalham. E de acordo com a sintonia do mercado. Contexto de mercado. Contexto das situações que o mercado nos apresenta todo dia. A gente começa a ter confiança naquilo. Entendeu pessoal? Então é assim. Você vai aprender. A se desenvolver. Dentro de um negócio. Onde envolve risco. E começar a ter resultado. Vai entender o risco. O risco é o que? O quanto ele anda negativo. Não quer dizer que você vai perder. Você vai andar negativo. Vai andar positivo. Quando você abre uma empresa. É a mesma coisa. Você vai abrir uma empresa. Uma franquia no shopping. Você abre uma franquia no shopping. Uma marca que não é muito conhecida. Aí você começa a fazer a conta. Ah, vai vir 1500 pessoas comer aqui. Vezes tanto. Nossa, eu vou ficar. Ganhar 200 mil por mês. Você abre a franquia. Primeiro dia não dá ninguém. Segundo dia não dá ninguém. Terceiro dia duas pessoas. Quarto dia não dá ninguém. Quinto dia três pessoas. No máximo ali que você fica no mês. É dez pessoas. Mas você fez uma conta em cima de mil. Então o que você faz? Você cria uma expectativa muito grande. Em cima de uma coisa que você não tem conhecimento concreto. E confiando em uma coisa que vai acontecer sozinha. E não é assim que funciona. Isso aqui você vai negociar. Você vai negociar em alguns pontos específicos. Ter uma atitude em determinados pontos. E você vai ter êxito nas suas operações. Se você tiver um pouco de paciência. Se você tiver um pouco de espera chegar nos pontos. Se você tiver espera a vir dar o resultado. Tem toda uma sistemática para ganhar dinheiro na bolsa de valores. E é isso que a gente tem que se adaptar. Mas hoje aqui. Eu estou trazendo essa ideia. Porque eu quero que vocês fiquem muito bons nisso aqui. Quero que vocês sempre. Tenham muito resultado bom nisso aqui. Então eu vou chegar aqui. Vou mostrar para vocês o seguinte. A gente vai usar uma linha. Eu vou só deixar ela mais grossa. Para ser mais didático aqui para vocês. Eu vou deixar ela mais grossa. Eu coloco aqui na linha. Clico na linha. Vou deixar ela aqui mais grossa. Só para ficar bem visual para vocês. Acho que é uma linha preta aqui mesmo. Fica bem visual no gráfico branco. O que eu vou fazer? Eu vou vir no gráfico de linhas. Vou vir no gráfico de linhas. No gráfico de linhas. O que a gente vai procurar? Para colocar o suporte existência. Ou essa linha de referência. De máximo e mínimo. O que você preferir. Aqui é o seguinte. Eu vou procurar as extremidades. Sempre vou estar procurando as extremidades. Mas como as extremidades? O mercado não subiu aqui? Ele já não desceu? Ele não subiu de novo? Então se ele já desceu. Já subiu de novo. Eu tenho aqui. Um ponto para mim colocar a linha. Outro ponto para colocar a linha. Ele desceu? Legal. Ele já subiu aqui? Subiu. Ele já passou desse lugar? Passou desse lugar? Não. Então tá. Aqui passou desse lugar? Não. Então aqui. É o ponto que você vai colocar a linha. Você vai observar o que já passou aqui. Ele já passou para baixo esse ponto? Não. É como se ele tivesse rompido aqui. Então você vai colocar uma linha. Passou para cá? Não. Então aqui você coloca uma linha. Então esses pontos aqui são pontos de suporte e resistência. Então isso que você vai analisar para você colocar. Mas qual tempo gráfico é melhor? Conforme for menor o tempo gráfico, mais rápido são as suas operações. É mais rápido para você entrar, para você decidir e é mais rápido para você ter o resultado. Negativo, positivo, mais é o mais rápido. Então aqui. Vou colocar aqui. Eu coloco uma linha nesse ponto. Coloquei no gráfico de linhas. Coloquei uma linha aqui. Coloquei uma linha aqui embaixo. Legal. Coloquei uma linha aqui embaixo. Show de bola. Olha, ele marcou esse ponto aqui em cima. Vou colocar também. Vou colocar aqui também. Ah, sobrou esse ponto para cima. Vou colocar também. Tá? Pronto. Ah, e esses pontos aqui? Ah, cara, será que eu vou pôr tudo ou deixo mais esses maiores? Eu posso usar esses daqui depois. Talvez para referência. Mas para entradas, talvez para entradas, eu deixo esse maior. Esses outros aqui, eu posso usar como referência, às vezes, de um stop. Um stopinho, alguma coisa e tal. Então, assim, você vai observar isso aí. O que vai ser melhor para você? Se você colocar muita linha, você perde um pouco a referência do que você vai fazer. Então, aqui. Aí você joga para o gráfico aqui, normal. Aí você vai trabalhar o quê? Se você for trabalhar, inclusive, se você fizer backtest em cima dessas mesmas linhas para trás aqui, você tem as entradas dos mesmos pontos bons. Você tem entradas nos pontos bons aqui, parciais. Você vende de novo aqui para baixo. Você tem stop. Você limita um X de stop. Você tem alvo. Deu alvo. Deu a compra. Você vai perceber que esses pontos, eles trabalham muito, muito tempo em cima desses pontos. Então, são pontos onde o preço está disputando, entendeu? Tem região de disputa forte. Onde tem troca de lotes ali. Uma hora o vendedor vai ganhar, uma hora o comprador vai ganhar. Então, dessa forma, dessa lógica de mercado, você tem que começar a avaliar os seus trades. Só que você vai avaliar para frente, tendo, às vezes, uma referência onde os players estão trabalhando. Então, os suportes e resistências, essas regiões, quando a gente trabalha em cima dessas situações, é para a gente ter uma referência, entendendo o que o preço está fazendo ali naquela região. A gente sabe que ali é um ponto onde ele pode, talvez, reverter ou trabalhar em cima de um range. Por exemplo, aqui, trabalhar em cima de um range, depois você vai ter que avaliar contexto de mercado. Então, aqui você está trabalhando aqui um range, você comprou. Só que o que as pessoas fazem é o seguinte, você não está vendo o que está acontecendo para cá. A única coisa que você tem que avaliar é só a tendência, mas você não está vendo o que está acontecendo para cá. E aí, você está fazendo um trade desse, você tem o ponto, você comprou aqui. Aqui, você tem que, pelo menos, fazer um parcial e sair fora. Ah, e se ele for? Se ele for, legal, a gente vai buscar o próximo ponto ou vai até onde a gente acha que é favorável para a gente. Agora, a gente não pode ter que sonhar com o mercado, sem que ele vai te dar o trade maravilhoso em qualquer lugar. Você tem que avaliar muitas outras coisas para fazer isso aí. Isso aqui é como você vai colocar os pontos de suporte e resistência que você consegue trabalhar. Mas, shake, eu quero trabalhar o seguinte, eu quero um gráfico menor, será que vale a pena? Vamos dar uma olhada? Vou colocar aqui no 1 minuto e vou colocar no gráfico de linhas. Você vai perceber que você vai fazer operações mais rápidas, só que a sua atitude também é um pouco diferente ali. Sua atitude é um pouco diferente. O que é interessante que a gente sempre tenta passar para vocês? Tenta avaliar e fazer sua marcação em um gráfico maior e aí, talvez, operar no maior, no menor. Por quê? Olha só o tanto que ele movimenta aqui. E, às vezes, esse movimento leva 2, 3 minutos e tal. Isso aqui pode te confundir. Aí, de repente, você compra, o mercado continua forte. É quando vocês fazem besteira. Então, por isso que a gente faz o quê? Porque sempre a avaliação em um ponto maior, para operar no menor, fica muito melhor. Ou, de acordo com a sua estratégia. Aí, você vai avaliar de acordo com o que você quer no trade. Lembrando que, para pegar um trade maior, você também tem que ter mais paciência e entendimento de gestão de risco. Para você não se iludir um pouco com o negócio, achando que você é o bichão e vai pegar tudo. Então, as pessoas chegam nisso aqui achando que vão ser os melhores traders do mundo. E elas não conseguem sair e dar uma largada, porque o que é vendido para vocês aí é um negócio muito facinho, muito simples. Não é difícil. Sinceramente, não é difícil. O problema é que, hoje em dia, vocês vão se enchendo de muita coisa e aí vocês não tomam decisão nos pontos melhores. Vocês não estão dominando o que vocês fazem. Essa é a diferença de um cara que ganha dinheiro e vocês que não estão batendo lata. Eu vou colocar aqui, no maior, por exemplo, eu vou no gráfico de uma hora. De uma hora, eu quero fazer um operar maior, operar mais longo. O que eu vou ver? Então, a mesma coisa. A mesma coisa aqui. Eu vou praticamente puxar o meu gráfico aqui. Está vendo que nos 5 minutos ele marcou isso aqui. Se eu colocar no 30 minutos, em uma hora, olha só. Eu tenho o quê? Uma referência maior aqui. Eu começo a ter referências maiores. Eu não preciso ficar saindo, às vezes, ali, pegando um negocinho. Eu só espero chegar nos pontos maiores. E aí, eu decido em cima dos pontos maiores. Está vendo? Ele perde aquela uma onda ou outra que tem ali no meio. Você vai pegar em cima de pontos maiores. Aí, você trabalha. Demora mais. Mas você pode trabalhar um pouco mais tranquilo, às vezes. Então, olha lá. Você tem um. Você pode trabalhar assim. Só esperando os pontos maiores para você tomar suas decisões. Então, tem toda essa sistemática. Aí, você joga desse ponto aqui. Talvez jogar depois para uns 5 minutos. Aí, você marca lá. E talvez jogar para uns 5 minutos. Você vai perceber que você vai fazer uns trades mais interessantes. Uns trades melhores. Uns trades maiores. Por quê? Porque você vai sempre estar olhando para essa linha. E buscando essa referência. Você vai ter um trade maior. Obviamente, também, você vai... De acordo com alguns pontos aqui de stop. Você vai usar seu stop. Seu ganho e tal. Seu parcial. Mas você vai conseguir segurar trades um pouco maior. Se você observar para trás aqui. São trades maiores. São trades melhores. Então, por isso que eu falo para vocês. Se você olhar. Olha só isso aqui. Ele chega aqui. Entra. Você, às vezes, faz um parcial. Ou você fala assim. Eu vou entrar aqui. Eu vou entrar vendido aqui. E sair aqui. Eu vou comprar aqui. E vou sair aqui em cima. Então, você percebe que você vai chegar sem pegar o trade mais extremo. O trade melhor. Então, é uma forma de você observar. Aí, principalmente, quem vai fazer o Forex. Que é uma mãozinha mais leve. Mais de boa ali. Você consegue fazer tranquilo aí o trade sozinho. Lógico. Observando alguns conceitos. Não querer achar. Ficar igual todo mundo. Todo mundo que entra no mercado. Eles tentam o tempo inteiro achar o melhor trade. Eles tentam o tempo inteiro achar onde finaliza o trade. Eles tentam assim. Onde é venda. Onde é compra. Então, o mercado está caindo. Os caras estão comprando. O mercado está vendendo. O mercado está subindo. Os caras estão vendendo. Tipo assim. A gente sabe mais ou menos os pontos aqui. De estudando. É só estudar um pouco. A gente sabe mais ou menos onde o preço vai dar uma segurada ali. E é onde a gente vai conseguir fazer uma melhor operação. Não tem necessidade de ficar procurando topo e fundo. Isso aí é o vício, cara. Isso aí é a pessoa que está operando muito mal. Então, muita gente faz isso aí errando. E acha que vai fazer isso aí ter resultado. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso aí. Você tem que saber o que você está querendo. Só que isso aqui é para você entender como você vai fazer. A gente que opera mais longo, né? Eu, por exemplo, aqui. Eu não prefiro usar aqui até os 60 minutos. Aqui o 240 minutos, desculpa. 240 minutos. Eu jogo ali, ó. Eu gosto de operar swing trade, né? Então, eu já jogo aqui, ó. Duas linhazinhas aqui, ó. Estou feito, cara. Vou trabalhar em cima dessas referências aqui, ó. Não preciso olhar mais nada. Três linhazinhas aqui, ó. Não preciso olhar mais nada, nada, nada. E aí, eu jogo lá no 15 minutos para tomar decisão. Olha lá. Eu jogo no 15 minutos para tomar decisão. Eu pego um trade melhor, tá? Então, isso aí é para você entender que você pode deixar o seu negócio mais tranquilo. Não vai falar, ah, eu vou entrar aqui, eu vou estopar não sei aonde. Eu vou voltar aqui, vou segurar até tal ponto. Começou a dar um dinheiro, eu estou satisfeito e tal. Mas esses pontos são pontos onde o quê? Onde o mercado segura legal. São suportes, são resistências. São regiões onde o preço disputa legal. Tá? E onde você consegue ter mais resultado. Eu prefiro o tempo maior, principalmente para quem tem a conta pequena. Tá? Porque a conta pequena, você tem que, no começo do... Quando você está operando aqui, você tem que ir mais leve e deixar ele trabalhar mais. Para você pegar mais dinheiro. Tá? Isso aí não quer dizer assim, o scalp é ruim e é bom. O scalp é excelente. Só que você vai ter que aprender como fazer, entender o risco e não fazer scalp em qualquer lugar. Achando que qualquer pedacinho do mercado aqui é scalp para você. Tá? Então, você tem que entender o que é scalp. O scalp, às vezes, num testão desse aqui, a gente entra a conta, ganha uma grana. Tá? Às vezes, você está percebendo uma situação aqui, que ele está testando o topo, ele vem bem forte. O que os caras fazem errado? Eles compram, a gente vende. A gente faz tudo diferente do jeito que você está pensando no impulso. Por isso que uns têm resultado, outros não têm. Tá? Então, é isso aqui, mais ou menos, só para vocês entenderem. Tá? Então, é você pegar a sua linha aqui, o alinhamento. Tá? E você, no gráfico de linhas, lógico, no gráfico de linhas e trabalhar. Ah, mas eu quero fazer um trade bem rapidinho, bem curtinho e tal. Eu quero fazer mais trades. Tá bom. Você vai aqui no gráfico de um minuto. Simplesmente, você vai chegar aqui, ó. Marcar um rangezinho aqui, ó. Você marca um rangezinho, marca esse fundinho aqui, ó. Pronto. Aí, você já tem uma referência rapidinha aí para você estar operando, entendeu? Vai ali, rapidinho. Só que é rapidinho também para você colocar o stop, é mais rápido para tudo, tá? Você vai ter uma referência rápida, você consegue trabalhar rápido, tá? Aí, você vai aqui, como ele fica de lado aqui, aí você pode fazer uma cor diferente aqui e tal, para identificar, às vezes, um meio de range aqui e tal. E aí, você vai estar operacionalizando mais simples o negócio, tá? Aí, você bota lá no minuto, no 2, no 5, onde você quiser, onde você preferir. Só que aí, você vai fazer um trade muito rápido e, às vezes, você vai perder o... Se você não colocar as operações, se ele contra, você não pode pensar. Então, assim, quem opera em um minuto não pensa muito. Você já tem que ser muito bom para você agir de imediato. Agora, num tempo maior, você vê lá que o preço segura no ponto, tal. Você entra, ele fica ali, não sei o quê. Aí, ele vai para o seu alvo. É mais calmo, tá? É mais demorado, dá muito mais dinheiro. E você não tem necessidade de ficar fazendo várias operações. Então, é assim, conforme... Não sei se você for fazer day trade, beleza. Você vai em um minuto, cinco minutos aqui, fica legal, tá? Mas isso aqui é a forma que você usa para corrigir algumas coisas que você está fazendo de errado. E para você usar aí esse conteúdo gratuito que eu deixo para você aí, você pode usar essas métricas aqui, essa forma fácil aqui de você trabalhar, tá? Você vai conseguir trabalhar legal aí, conseguir uma referência legal de suportes e resistências, tá? Aí você tem ali, ó, seus pontos aí para você marcar, tá? Você já sabe como que marca e como que age, tá? Gráfico de linha, tempo maior para operar no menor. E você consegue ter essa referência aí, tá? É só esperar depois e operar, é baseado nesses pontos. Entradas ou alvos ou parciais, vai depender do contexto de mercado que você vai usar. Fechou, pessoal? Aí você vai trabalhar sempre com tudo definido, sem querer trabalhar. Aqui, ó, você entra numa operação aqui, o mercado andou, você vai comprar, o mercado fica, fica. De repente, você está comprando, vendendo, comprando, vendendo, você entrou no lugar errado só. Você só entrou no lugar errado e até assim, quando chega nesses pontos, ele fica trabalhando um pouco. É por isso que a gente tem uma referência para entender onde a gente vai stopar, onde a gente vai ganhar, tá? Onde a gente vai segurar a operação. De repente, você olha isso aqui, ah, eu vou vender aqui. Você vende aqui, mas você tem que ter um stop e tal, né? Você tem que entender também o contexto aí que o mercado está trabalhando. Tá bom, pessoal? Eu espero que ajude vocês para não ser uma coisa que parece muito simples, né? Mas é uma coisa que ajuda, dá uma referência, né? Para vocês e marcar o suporte e resistência. Porque o pessoal tem muita dificuldade em coisas básicas de mercado hoje, devido a grande oferta de pessoas que não operam mesmo, realmente, não operam no mercado. Você vê uma enxurrada de gente aí querendo vender curso de método que é totalmente ineficaz. A gente que tem mais experiência conhece isso aí, entende isso aí. Eu sou premiado, cara, eu sou premiado. Eu tenho meus operacionais no mundo inteiro. Tenho galera do Japão, Europa, Estados Unidos operando no meu método aqui. Então, ganho prêmio no Brasil, estou do lado. Tenho as corretoras boas, sempre estou do meu lado aqui. Então, a gente sabe o que está falando e a gente tenta trazer a realidade aí para vocês. Para vocês não se iludirem muito fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Ou pegando um setupzinho e viciando a cabeça e estragando o tempo. O tempo é dinheiro, a gente não pode perder tempo. Temos que aprender realmente como trabalhar e usar isso a nosso favor o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido a gente aprender, mais rápido a gente vai ter lucros aí. Ter resultado e ficar contente fazendo uma coisa que é super legal. Que é o day trade, o swing trade. Ou trabalhar aqui na Bolsa de Valores aqui. Mesmo sendo um investidor. Mas aí, mesmo sendo um investidor, você vai estar buscando pontos melhores para você investir também. Por isso que é interessante você trabalhar, você ser um trader ou entender a dinâmica de um trader. Para você virar um investidor de qualidade também. Não se os investidores vão comprando todo mês em qualquer lugar. Sem sentido muito assim, né? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, entendido. Super simples aqui. Passei a noção para você pensar, refletir em relação a tamanho de regiões para você operar. E como e onde você vai colocar exatamente os pontos, tá? Sempre observando as extremidades para colocar as linhas no gráfico de linhas. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Abraço e até a próxima, pessoal. Se precisar do material gratuito, você vai entrar lá no www.checktdpro.com.br Lá no barra novidades tem o material gratuito, tem a conta. Se precisar entrar no EAD B3, EAD Forex, vai lá no site. Você vai conseguir entrar e acompanhar nossos pontos ao vivo ali todo dia. Valeu, abraço. Fui.